Bom dia, senhores deputados, senhora deputada, bom dia a todos que nos acompanham pela TVA pelos demais canais, todos os assessores aqui presentes, havendo quórum regimental, declaro aberta a 18ª reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça. Vossas Excelências receberam em seus gabinetes a ata da 17ª reunião ordinária, a qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que concordam com a ata, permaneçam como se encontram, aprovada a ata. Iniciamos imediatamente a pauta dos trabalhos, hoje iniciando com a deputada Paulinha. Bom dia, meus colegas, bom dia, senhor presidente. Eu relato por primeiro PL 309.8 de 2019, de autoria do meu colega deputado Fabiano da Luz, que altera a lei 15.133, que institui a política estadual de serviços ambientais e regulamenta o programa estadual de pagamento por serviços ambientais no âmbito do Estado de Santa Catarina. Na análise técnica, para ser direta e objetiva, nós entendemos que não há quaisquer vícios que possam afetar a constitucionalidade, a legalidade, a regimentalidade. Por isso, senhor presidente, o nosso parecer é favorável com uma emenda substitutiva global apenas para corrigir questões de técnica legislativa somente, sem alteração no objeto da proposição do deputado Fabiano da Luz. Esse é o relatório apresentado. Voto, então, pela admissibilidade. Parecer ao PL 309.8 de 2019, de autoria do deputado Fabiano da Luz. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Senhor presidente, tenho também o projeto 354.2 de 2020, de autoria do deputado Jair Mioto, que institui a obrigatoriedade da realização do exame teste molecular de DNA em recém-nascidos para detecção da atrofia muscular espinhal, conhecida como AMI, e adota outras providências. Senhor presidente, da diligência com acesso, a presente proposição atende ao interesse público, porém, ela tem um questionamento face ao significativo impacto financeiro que vai provocar. No entanto, senhor presidente, na nossa análise de constitucionalidade, nós asseveramos que não há ilegalidade que possa impedir o trâmite da matéria. Eu rogo aqui que a gente possa votar favorável para que esse tema possa ser discutido com profundidade na Comissão de Saúde. Por isso, o nosso parecer é favorável. Nós também fizemos uma emenda substitutiva global para corrigir questões de técnica legislativa, mas fizemos também o parecer favorável, entendendo que a Comissão de Saúde deve se manifestar porque a pauta é muito relevante para o Estado de Santa Catarina. Parecer ao PL 354.2, 2020, de autoria do deputado Jair Mioto. Parecer e voto da relatora é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneçam como se encontram, aprovado o parecer. Por último, senhor presidente, o PRS 12.5 de 2019, de autoria da bancada feminina, que propõe emenda à Constituição Federal a ser apresentada à Câmara dos Deputados, visando estabelecer paridade na distribuição de vagas entre homens e mulheres nas eleições para a Câmara dos Deputados, Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais. O que o projeto pretende é garantir nas eleições proporcionais, parlamentares de todo o país, a paridade de vagas. Esta resolução, é importante que se diga, ela só passa a vigir, ela só se tornará uma proposta se ela passar pela anuência de mais 13 Assembleias Legislativas no país. Mas, de todo modo, a bancada reforça esse tema, a bancada feminina, no momento em que o país, por meio do Congresso Nacional, faz discussões sobre a nova proposta de estruturação da lei eleitoral, senhor presidente. Nesse sentido que a gente conjuga o parecer favorável, já que a matéria é admissível tecnicamente. É isso. Parecer ao PRS 12.5 de 2019, de autoria da bancada feminina da Casa, parecer e voto da relatora pela admissibilidade. Em discussão, não havendo quem queira discutir... Vista, presidente. Vistas em gabinete, o deputado João Amin. Deputada Paulinha, encerrou. Encerrei, senhor presidente. Muito obrigada. Muito obrigado. Com a palavra, deputado João Amin. Eu começo analisando o PL 132, do deputado Ivan Nates, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do estado de São Catarino, para instituir a Semana Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde. Não há óbice ao prosseguimento da matéria, porém foi verificado que já está em vigência no estado de São Catarino o Dia Estadual do Agente Comunitário de Saúde, comemorado anualmente no dia 12 de julho. Por essa razão, para que não haja duas datas distintas para se homenagear a mesma categoria, bem como para legitimar e racionalizar a edição de leis que instituem datas e festividades no âmbito de São Catarino, verificam a necessidade de reunir as datas comemorativas no sistema da Semana Estadual de Valorização dos Profissionais da Saúde, que se pretende instituir o dia e o dia do Agente Comunitário de Saúde, fazendo-se coincidir no tempo qual seja a semana, tendo como referência o dia 12 de março, dia em que, em 2020, foi confirmado o primeiro caso de coronavírus, tornando-se a data histórica para o Estado e os seus profissionais da saúde, para o que apresento uma emenda substitutiva global ao projeto de lei em análise, ante o exposto, com base nos regimentais artigos 72, 144, 145, 209 e 210, no âmbito desta comissão, pela admissibilidade do prosseguimento regimental, do projeto de lei 132, nos termos da emenda substitutiva global, que apresento em anexo. Aparecer o PL 132.1, 2021, de autoria do deputado Ivan Nats, parecer e voto do relator, é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanecem como se encontram, aprovado o parecer. Pela ordem, senhor deputado João Amin, só para fazer um manifesto, nós estamos recebendo aqui na casa o senhor Mário Sérgio de Oliveira Gurgel, que é diretor de gestão tecnológica da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, o senhor Stefano Rosenberg Freire da Silva, que é coordenador de gestão de projetos e desenvolvimento de sistemas, também da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, e João Henrique Luciano Azevedo, que é assessor especial da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Norte, que estão aqui hoje construindo ideias com os técnicos da Assembleia Legislativa numa parceria para melhorar a questão de comunicação e o trabalho da Assembleia Legislativa. Sejam todos bem-vindos à Santa Catarina e agradecemos pela vossa colaboração. Agradecendo, deputado João Amin, continua com a palavra. PL 227.7.2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, que dispõe sobre a vacinação contra a Covid em adolescentes a partir de 12 anos de idade com comorbidades no plano estadual de vacinação. Antes de apreciar a matéria, solicito dirigência à Secretaria de Estado da Saúde. Aparecer ao PL 227.7.2021, de autoria do deputado Laércio Schuster, o parecer e voto do relator é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pernúnios como se encontram, aprovado o parecer. PL 218.6.2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que busca vedar a exigência de atestado médico aos alunos da rede pública de educação básica no Estado de Santa Catarina, que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo. Inicialmente, com relação à constitucionalidade, sob o aspecto formal, observe que a matéria vem estabelecida adequadamente por meio de projetos de lei ordinária. Referente à constitucionalidade, sob a ótica material, a meu ver, a proporção está em consonância com a ordem constitucional vigente. Quanto aos aspectos da legalidade, juridicidade e regimentalidade, também não vislumbro nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Sendo assim, eu voto pela admissibilidade do projeto de lei. Parecer ao PL 218.6.2021, de autoria do deputado Fabiano da Luz, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para menos como se encontram, há aprovado o parecer. Encerrado, deputado João Amin, muito obrigado. Com a palavra, deputado José Milton Schaefer. Bom dia, deputado Milton. Em seu nome, quero cumprimentar todos os colegas deputados e deputadas desta comissão. Quero relatar aqui o projeto de lei 176.2, de 2021, o qual inclui os genitores, tutores e cuidadores de pessoas com deficiência intelectual como grupo prioritário no plano estadual de vacinação contra a COVID. O autor do projeto é o eminente deputado Ricardo Alba e ele considera, para efeito de projetos, doenças intelectuais, a síndrome de Dow, síndrome do X frágil, síndrome do Prader-William, síndrome de Angelman, síndrome de Williams e Alzheimer. Também o transtorno de espectro autista, bem como qualquer outra doença descrita por atestado médico. O projeto de lei tem por objetivo proteger e assegurar aos responsáveis e pessoas que cuidam de pessoas com síndromes ou qualquer outra deficiência intelectual a vacinação contra o coronavírus, incluindo aí no grupo das prioritárias, visto que as pessoas com deficiência intelectual possuem alterações imunológicas importantes decorrentes principalmente das dificuldades alimentares e defunções da estrutura orgânica como o trato respiratório e o sistema imunológico. Além disso, essas pessoas têm principalmente os autistas e aqueles com síndrome de Dow, um estresse oxidativo que é maior de seis a oito vezes o que a população fora desse grupo, o que faz também com que eles tenham atenuadas as funções vitais do sistema imunológico em função desse mecanismo. Por isso, é essencial seguirmos as recomendações de prevenção para evitar a doença nesse grupo de risco, sendo premente a necessidade em obedecendo ao plano estadual de vacinação, sejam os pais, tutores ou cuidadores de pessoas nessas condições. Ressalta-se que, do ponto de vista social, para alguns indivíduos, a convivência com tais profissionais é importante e estabelece vínculos. O afastamento em decorrência da pandemia também teve efeitos devastadores nesse sentido. Sendo assim, a vacinação de tais profissionais trará maior qualidade de vida aos envolvidos. A matéria sobre apreciação vem estabelecida por meio de proposição legislativa adequada, não restando aí a rolada dentre aquelas cuja iniciativa legislativa é privativa do governador, do Poder Judiciário ou de órgão constitucional titular da iniciativa. Portanto, não há vício de inconstitucionalidade formal. Em relação à constitucionalidade do material, também não detecto qualquer violação aos textos constitucional. Tal como os aspectos de legalidade, juridicidade e regimentalidade igualmente não vislumbram nenhum aspecto, nenhum obstáculo à tramitação da proposição legislativa em apreço. Na verdade, nós já aprovamos para os professores, para outros, e familiares e profissionais que lidam também com pessoas com deficiência mental, também enquadram-se, por analogia, a estas prioridades. E este é o objetivo do autor deste projeto de lei. E, ante o exposto, baseado nesses fatos já citados, o nosso voto aqui é pela admissibilidade da continuidade da tramitação do projeto de lei 176.2 de 2021. Parecer é o PL 176.2 de 2021, de autoria do deputado Ricardo Alba. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permaneço como se encontram. Aprovado o parecer. Continua com a palavra o deputado Zanino. Presidente, pedido de diligência ao projeto de lei 220.0 de 2021. Cuida-se do projeto de autoria do deputado Vicente Caropreso, que fixa o prazo de exigibilidade para a transmissão diária de eventos constantes do relatório denominado Bloco X, funcionalidade inerente à formatação e configuração dos equipamentos emissores de cupom fiscal. Ao considerar que a medida proposta no projeto de lei terá repercussão na esfera tributária e de micros e pequenas empresas do Estado, sendo, portanto, imprescindível ouvir os órgãos do Poder Executivo afetos ao tema. Requeiro diligência à Casa Civil para que traga aos autos manifestação da Secretaria de Estado da Fazenda e do Desenvolvimento Social acerca de matéria, bem como de outros órgãos estaduais que julgar pertinentes, visando a instrução do respectivo processo legislativo. Parecer ao PL 220.0 de 2021, de autoria do deputado Dr. Vicente Caropreso, parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, presidente. Quero apresentar a emenda modificativa ao projeto de lei 088.3 de 2021. Retorno aos presentes a esta comissão, na qual foi designado a relatoria da emenda modificativa apresentada e aprovada na Comissão de Finanças e Tributação ao presente projeto de lei, que dispensa temporariamente os prestadores de serviços de saúde que mantenham contratos com o Sistema Único de Saúde, o SUS, no âmbito do Estado de Santa Catarina, da apresentação de quaisquer certidões negativas de débitos, CNDs ou certidões positivas com efeitos negativos de débitos relativos a créditos tributários federais e a dívida ativa da União, cujo autor do presente projeto é o eminente deputado Márcio Machado. Em sua justificativa, o autor da emenda modificativa, o eminente deputado Silvio Dreiv, que esclarece que, a fim de evitar embate com regras estipuladas na legislação nacional e no Manual de Orientação para a Contratação do SUS, retirou dispositivo à menção às certidões de âmbito federal, limitando-o para certidões negativas de débitos estaduais. Face a isso, analisando a emenda modificativa no que se refere à constitucionalidade, bem como aos demais pressupostos da observância obrigatória por parte desse colegiado, em consonância com as regras regimentais, constatei que está apta a regular tramitação neste Parlamento. Ante ao exposto, voto pela admissibilidade da proposição acessória apresentada na Comissão de Finanças e Tributação e no mérito pela aprovação do projeto de lei 088.3 de 2021, com a referida emenda modificativa. Parecer ao PL 88.3 de 2021, de análise da emenda modificativa apresentada pela Comissão de Finanças, parecer e voto do relator, pela admissibilidade da emenda e a aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, promessam como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado José Milton. Com a palavra, deputado Coronel Mocelin. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas. Eu tenho apenas um projeto para relatar, que é o PL 240.4 de 2021, de autoria do nosso colega deputado Waldir Cobalquini. Trata-se de projeto de lei de origem parlamentar que visa estabelecer a inclusão dos empregados em empresas de segurança e vigilância, empresas prestadoras de serviço, asseio e conservação de transporte de valores, no grupo de prioridade no plano estadual de vacinação contra o Covid-19. Analisando o entendimento mais recente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, desta Casa, constata-se que restaram aprovados os projetos de lei 181.0 de 2021, 134.3 de 2021, 02.3 de 2021, que visa estabelecer, respectivamente, a inclusão das lactantes, dos trabalhadores da área de saneamento básico e trabalhadores da educação no grupo prioritário de vacinação contra o Covid-19. Portanto, com base no exposto, eu voto pela aprovação do PL 240.4 de 2021 para que a proposição seja discutida nas comissões de mérito. Parecer ao PL 240.4 de 2021, de autoria do deputado Waldir Cobalchini, parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Obrigado, deputado Coronel Mocelin. Com a palavra, deputado Maurício Scudillac. Senhor presidente, eu tenho para relatar o projeto de lei 156.9 de 2021, de autoria da deputada Paulinha, que estabelece medidas de segurança a serem adotadas em instituições em si, na forma em que especifica e determina outras providências. nosso parecer é pela inadmissibilidade. O projeto chegou na comissão, foi relatado, foi definida a nossa relatoria, analisando os aspectos constitucional e legal, nós solicitamos diligências à Procuradoria-Geral do Estado, à Secretaria da Educação, e todos os órgãos manifestaram-se contrários e pela inconstitucionalidade, apesar de meritório, mas informando que a própria Secretaria da Educação, que estabelece as diretrizes básicas, já adotou providências com referência a esse assunto. Tudo isso surgiu, a gente sabe, com base naquele caso ocorrido no município de Saudades, daí dá aquela, criar lei de tudo que é tipo. Então, é importante, tem que ter cuidado, mas o Estado está já adotando providências e o projeto de autoria legislativa implica em aumento de responsabilidades, atribuições ao Executivo e também no aumento de despesas. Por essa razão, todos os pareceres são nesse sentido e é o meu voto, senhor presidente, pela inadmissibilidade do processo. Parecer ao PL 156.9, 2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator é pela inadmissibilidade do projeto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Era o que tínhamos a relatar, senhor presidente. Obrigado, deputado Maurício. Passamos ao deputado Fabiano da Luz. Senhor presidente, bom dia, bom dia a todos os deputados e deputadas a quem nos acompanha. Eu tenho uma devolução de vista, senhor presidente, da Lei Complementar 9.5, 2021, na unificação dos oficiais de justiça com oficiais da infância. Posso fazer no final, posso fazer agora, conforme a V. Exª sim deliberar? Não está na pauta. Não está na pauta. Passamos... Mas eu havia combinado de devolver nesta semana. Foi. De acordo. É uma coisa que eu só esqueci de pôr na pauta. Mas eu posso fazer no final, se V. Exª sim preferir. Se V. Exª estiverem de acordo, uma vez que havia o combinado, pode fazer a devolução. Bom, esse PLC, ele transforma os cargos de oficial da infância e juventude e comiciário da infância e juventude do quadro pessoal do Poder Judiciário de Santa Catarina. Nós tivemos uma reunião ontem, aqui no fim da tarde, onde estiveram várias entidades representadas. O Sindicato dos Oficiais de Justiça, estiveram alguns oficiais, Conselho Tutelar. É um projeto que, bom, porém que ainda tem muitas dúvidas por conta das responsabilidades que os conselheiros tutelares vão assumir. É um projeto que 16 juízes da infância e juventude demonstraram preocupação. Como é que vai ficar no final esse projeto, as responsabilidades e tudo mais. Então, o indicativo que nós fizemos da reunião de ontem é de devolver sem manifestação, mas com um indicativo de que nas comissões de mérito se proceda uma audiência pública para reunir essas entidades envolvidas no tema, para que possa clarear as informações, porque não é só unir a função, vai ter mais responsabilidade e pode ter mais despesas para os municípios por conta dos conselheiros tutelares. E também tem uma questão da preparação das pessoas que vão atuar em muitas instâncias, porque hoje os oficiais de infância e juventude têm um preparo para agir e que outros também deverão passar por cursos de aperfeiçoamento, e quem paga, e quem faz, e o tempo que faz, tudo isso. Então, por isso que nossa devolução de vista é com o indicativo que nas comissões de mérito se proceda uma audiência pública. Senhor presidente. Devolução de vista ao PLC 09.5-2021, de autoria do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, devolução sem manifestação, precedente o parecer que ela é pela aprovação, com o indicativo de audiência pública nas comissões de méritos pelo deputado Fabiano Dalluz. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. E também eu tenho o projeto de lei 207-2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção, de instalação de sistema de captação, armazenamento e utilização de águas da chuva nos projetos arquitetônicos de novas edificações ou reformas de prédios públicos do Estado de Santa Catarina, de autoria do deputado Ivan Nats. No voto, analisando a emenda, não constatei nenhum óbvio ao seu acatamento, pois são atendidos os aspectos formais e legais diante do exposto voto pela admissibilidade do projeto de lei 270-2019, nos termos da emenda substitutiva global de Folhas 33, apresentada pelo deputado Nazareno Martins, na Comissão de Turismo e Meio Ambiente. Parecer ao PL 270.0-2019, de autoria do deputado Ivan Nats. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade nos termos da emenda substitutiva global anexa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanece como se encontram, aprovado o parecer. Era isso, presidente. Obrigado, deputado Fabiano da Luz. Passamos ao deputado Valdir Cobalquino. Projeto de lei 243.7-2021, de autoria do deputado Felipe Estevam, cuja emenda determina que os agressores que cometerem o crime de maus tratos arquem com as despesas do tratamento do animal agredido, bem como participe das medidas de conscientização. e eu apresento o pedido de diligência ao projeto de lei, a Casa Civil, e que, por sua vez, colhe a manifestação também da própria Deira-Geral do Estado, da Secretaria do Estado da Fazenda e da Secretaria do Desenvolvimento Social e ainda da Polícia Militar de Santa Catarina. Parecer ao PL 243.7-2021, de autoria do deputado Felipe Estevam. Parecer e voto do relator é pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, para nós como se encontram, aprovado o parecer. PL 255.0-2021, de autoria da deputada Paulinha, cuja emenda altera o anexo 2 da lei nº 17.335, de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a instituição de datas e festividades alusivas no âmbito do Estado de Santa Catarina, para instituir a Semana de Combate e Prevenção ao Vitíligo. Eu apresento, senhor presidente, senhores deputados, pedindo diligência à Secretaria de Estado da Casa Civil, para que colhe a manifestação da Procuradoria do Estado e da Secretaria do Estado da Saúde. Parecer ao PL 255.0-2021, de autoria da deputada Paulinha. Parecer e voto do relator. É pela diligência da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pergunto como se encontram, aprovado o parecer. Projeto de lei 249.2, de 2021, de autoria do governador de Estado, cuja emenda autoriza a cessão de uso compartilhado de imóvel no município de Capinzal. A cessão compartilhada de uso pretendida é em benefício do município de Capinzal e compreende uma área de 1.200 metros quadrados correspondente à quadra poliesportiva coberta pertencente ao imóvel, com área de 6.547 metros quadrados. Matriculado sob o número 26.434 do ofício do registro de imóveis da comarca de Capinzal. O uso da quadra poliesportiva será realizado de forma compartilhada entre a escola básica Belisário Pena e o município de Capinzal, possibilitando a regularização e a ocupação da área do imóvel, bem como a comprovação da dominabilidade deste parafis de prestação de contas relativa a recursos públicos investidos no local. O meu voto, presidente, é pela admissibilidade do presente projeto de lei. Parecer é o PL 249.2-2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. É isso, deputado Cobalchini, muito obrigado. Passamos ao deputado Moacir Sopelsa. Muito obrigado, senhor presidente, deputado Milton Alves, senhores deputados, senhora deputada. Eu tenho parecer, senhor presidente, ao projeto de lei número 0053.3-2021, que dispõe sobre o regime de prestação de serviço público de loterias estaduais. Autor é o deputado Bruno Sousa. A matéria volta à minha análise após respondidas as diligências à Procuradoria-Geral do Estado e à Secretaria da Fazenda. A PGE entende a viabilidade do serviço, não havendo conflito de constitucionalidade, que traga obstáculo à continuidade da tramitação legislativa. A Secretaria da Fazenda informa que está em processo de elaboração de iniciativa da mesma natureza. A exploração de loterias possui natureza jurídica de serviço público, conforme o Supremo Tribunal Federal. O projeto de lei constitucional não avança nas competências conferidas ao Governador do Estado, por isso eu voto pela admissibilidade do projeto de lei 0053.3, devendo à matéria seguir as demais comissões da Casa. Esse é o voto, senhor presidente. Parecer ao PL 53.3, 2021, de autoria do deputado Bruno Sousa. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados concordam com o parecer, promesso como se encontram. Aprovado o parecer. Eu tenho também, senhor presidente, o projeto de lei número 02.00.7, 2021, que autoriza a cessão de uso de imóvel no município de Curitibanos. Autor é o Governo do Estado de Santa Catarina. A cessão de uso do imóvel é por 10 anos para que a IPAGRE desenvolva as suas atividades institucionais. E o projeto está instruído com a juntada dos documentos necessários. A Secretaria de Administração conclui que o projeto apresenta os requisitos necessários para aprovação. Não há, em meu juízo, qualquer impedimento ao procedimento da tramitação da matéria. Atende o interesse público devidamente justificado na medida em que visa regularizar a cessão e uso gratuito do imóvel no município de Curitibanos. A IPAGRE. Voto pela admissibilidade, senhor presidente, do projeto de lei 0.00.7, 2021, devendo a matéria seguir as demais comissões da Casa. Este é o voto, senhor presidente. Parecer é o PL 200.7, 2021, de autoria do governador do Estado. Parecer e voto do relator é pela admissibilidade da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados concordam com o parecer, pronunciam como se encontram. Era isso, senhor presidente. Aprovado o parecer. Era isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Sopelsa, nosso vice-presidente. Passamos agora as matérias que estão sob minha relatoria. a iniciar aparecer a proposta de emenda à Constituição do Estado, número 4.2, 2021, de autoria do governo do Estado, que altera os artigos 123 e 136 da Constituição do Estado e estabelece outras providências. Trata-se de proposição da autoria do Poder Executivo que pretende compatibilizar o comando da Constituição catarinense, artigo 133, a alteração promovida na Constituição Federal pela Emenda Constitucional 108, 2020, que, por sua vez, alterou o artigo 158 para introduzir a nova fórmula de repartição da receita de ICMS pertencente aos entes municipais. Em suma, a norma pleiteada altera a forma de repartição dos 25% da receita de ICMS pertencente aos municípios da seguinte forma. Reduz de 75% para 65%, ou seja, 10 pontos percentuais, a repartição do valor mínimo a ser repassado ao município em relação ao valor adicionado do ICMS naquelas operações realizadas pelo próprio território municipal. O valor adicionado corresponde às saídas deduzidas às entradas do ICMS ocorridas no território de cada município durante o ano civil. Aumenta de 25% para 35%, o valor máximo a ser rateado entre os municípios, de acordo com a lei estadual, respeitando reserva de 10 pontos percentuais com base em indicadores de aprendizagem. O texto legal também inclui a possibilidade de incluir outros indicadores na fórmula de distribuição dos recursos do rateio e fixa a data de 26 de agosto de 2022 para a publicação da lei complementar que detalhará a norma. Na justificativa, é mencionada a necessidade de compatibilização à nova fórmula federal, nova norma federal, e que a nova regra é benéfica aos municípios de menor porte, que vêm somando perdas consideráveis no cômputo da repartição do ICMS com base no valor adicionado, especialmente pela aglutinação dos negócios e, consequentemente, das receitas tributárias nas regiões metropolitanas, potencializada pela expansão do comércio eletrônico. Esse é o relatório. Voto sobre as atribuições desta comissão, inicialmente verifico que a atual proporção de participação do ICMS pertencente aos municípios catarinenses cumpre os limites fixados na Constituição e vem sendo aplicada da seguinte forma. 15% no rateio de partes iguais em todos os municípios do Estado, 85% pela média dos últimos dois anos. considerando a portaria da Secretaria da Fazenda 364, 2020, que disciplinou os índices do valor adicionado com base no ano civil 2019, que estão sendo aplicados em 2021, temos dois dados relevantes. A concentração de 51,30% do índice de participação dos municípios dividida entre 25 municípios, ou seja, apenas 9,43% dos municípios catarinenses ficam com mais de 51%. 16 das 20 maiores distribuições do valor adicionado estão concentradas em cidades da Grande Florianópolis e da região litorânea norte de Santa Catarina. Nesse contexto, a adequação promovida pela emenda constitucional demonstra-se proveitosa para Santa Catarina e propensa a promover um desenvolvimento mais equilibrado no Estado. por fim, o cumprimento dos requisitos formais atinentes à espécie de proposição, bem como constato a inexistência de óbvio ou conflito com outros comandos constitucionais e no campo material. Diante do exposto, voto pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, pelo menos como se encontram, aprovado o parecer. Projeto o parecer ao projeto de lei 132.1 de 2019, de autoria da deputada Paulinha, que dá nova redação ao artigo 12 da lei 17.201 de 2017, que consolida as leis que dispõe sobre a concessão de pensões no âmbito do Estado de Santa Catarina, a fim de majorar a idade dos beneficiários. A medida visa aumentar o lapso de fruição do benefício assistencial devido a cada nascido com vida de gestação múltipla, nos casos de três ou mais nascituros, fixar novo critério onde as famílias beneficiárias devem estar enquadradas nos termos do cadastro único para programas do governo CADÚNICO. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça no dia 27 de agosto de 2019, sob o parecer desse relator. Em seguida, teve sua aprovação no âmbito da Comissão de Finanças e Tributação, nos termos da emenda aditiva que sugeriu a revogação do parágrafo sexto do artigo 11 da lei em análise. Tal supressão visa excluir o requisito de renda para acesso ao benefício limitado para aquelas famílias com faixa de até 75% do salário mínimo por membro. Caso mantida, esta regra seria conflitante com a intenção da proposta originalmente que vincula como critério a inscrição do beneficiário do Cade Único, ou seja, limitado àquelas famílias com renda até meio salário mínimo. Ainda, a Comissão de Finanças e Tributação, ao parecer, for aprovada sob a argumentação de que o passivo financeiro relativo ao aumento de idade do beneficiário de 12 para 14 anos seria compensado em função do maior rigor para a concessão do benefício, ou seja, da exigência prévia do Cade Único. Na sequência, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos aprovou parecer atinente aos aspectos de mérito atendendo prejudicada a proposta pensada naquela mesma ocasião no caso do projeto de lei 293 de 2020 por se tratar de objeto conflituoso com aquele inicialmente apresentado. Esse é o relatório, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça nos termos do parágrafundo do artigo 144.1, ambos do regimento interno desse Parlamento pronunciar-se sobre a constitucionalidade e legalidade da matéria emendada. Inicialmente, verifico que a emenda e análise não altera o objeto original da proposta e que, preservada o entendimento inicial no contexto da competência, bem como dos aspectos atinentes à legalidade, à regimentalidade e da boa técnica legislativa. Ainda sobre a legalidade, vale frisar que o parecer no âmbito da Comissão de Finanças aduz à compensação do possível passivo financeiro pelo aumento do rigor para a concessão dos benefícios. Ademais, vale frisar que o aumento da despesa prevista enquadra-se no conceito de despesa considerada irrelevante nos termos do artigo 16 da própria Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante do exposto, nós votamos pela aprovação do projeto de lei 132.1, 2019 nos termos da emenda aditiva às folhas 68. Esse é o relatório que submetemos à discussão de vossas excelências. Deputado José Milton. Presidente, apenas lhe cumprimentar pela ANAS, pelo voto e a emenda que apresentamos, que está sendo colocada apenas adequa à legislação, torna menos burocrático e também torna o projeto mais efetivo, porque na redação anterior ele acabava remetendo a uma legislação que o impediria a sua utilização. Então, o projeto tem mérito e apenas apresentamos uma emenda no sentido de adequá-lo à legislação para que ele possa ter efetivamente atingido o seu objetivo. Portanto, quero já declarar meu voto aqui pela aprovação e lhe cumprimentar pela apresentação do relatório. Obrigado, deputado José Milton. Com isso, passamos à votação da matéria. Deputados que concordam com o parecer, permanecem como se encontram, aprovado o parecer. para finalizar, aparecer o projeto de lei 250.6 de 2021 de autoria do governo do Estado, que autoriza a concessão de uso de imóvel no município de Balneário Camboriú. Trata-se de proposição do executivo que autoriza a concessão de imóvel no município de Balneário Camboriú pelo prazo de 15 anos, tendo área de 255 metros quadrados e benfeitoria averbada. A concessão tem por finalidade de permitir que a Associação de Pais e Amigos do Autista Ama Litoral use o imóvel como local de atendimento de 246 pessoas com transtorno do espectro autista, proporcionando habilitação e reabilitação, qualidade de vida e bem-estar aos atendidos. Não havendo óbvio-se constitucional ante ao exposto, votamos pela aprovação da matéria. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que concordam com o parecer, permanece como se encontram, aprovado o parecer. nada mais havendo a tratar, agradeço a participação de todos e declaramos encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos. hoje foi. Obrigado. Obrigado. Obrigado.